Temos uma equipe com atletas jovens e também com atletas experientes. Nós carregamos mais confiança nos atletas mais experientes. Então nós temos uma atleta aqui de Peruíbe, que é a Beatriz Souza, do Peso Pesado. Já tem medalhas em campeonatos mundiais e na minha avaliação chega inclusive com chance de medalha de ouro.